A semana no Senado começa com o foco na quinta-feira, quando começa o julgamento final da presidente afastada Dilma Rousseff. A primeira sessão do julgamento do impeachment está marcada para 9 da manhã de quinta-feira. E hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal divulgou decisões tomadas a partir de requerimentos apresentados por partes envolvidas no processo. O ministro Ricardo Lewandowski aceitou o pedido dos acusadores para cancelar o depoimento do secretário de macroavaliação governamental do TCU, Leonardo Rodrigues Albernaz, indicado pela própria acusação como testemunha. Mas o ministro rejeitou o pedido de impugnação feito pela acusação contra o jurista Geraldo Prado e o economista Luiz Gonzaga Beluso, indicados pela defesa. A alegação era de que os dois não tiveram relação com os fatos investigados. O ministro ressaltou que qualquer pessoa pode ser testemunha em um julgamento. Lewandowski também negou o pedido do jurista Hélio Bicudo para falar em videoconferência no julgamento. Bicudo é um dos autores do pedido de impeachment e vai poder gravar o depoimento para ser anexado aos autos. De acordo com o cronograma de trabalhos definido pelos senadores com o presidente do Supremo, os dois primeiros dias do julgamento serão para ouvir as testemunhas indicadas por defesa e acusação, sem a necessidade de pressa. Não há prazo para término. Nós vamos começar no dia 25, 26. Esgotaremos, como disse, a oitiva das testemunhas e retomaremos no dia 29. E é no dia 29 que a presidente Dilma é esperada para se apresentar. Ela vai poder falar por 30 minutos, mas o ministro Lewandowski pode prorrogar o tempo de discurso. Depois do pronunciamento de Dilma, cada senador vai ter direito a cinco minutos para fazer perguntas à presidente, embora Dilma não seja obrigada a responder. Na terça, começa a fase de discussão do julgamento. Cada senador vai poder se pronunciar por até 10 minutos antes da votação, que pode ocorrer na madrugada de terça para quarta-feira.